E em toda a América do Sul, essas ações que vocês viram do Impacto Esperança tem levado uma mensagem capaz de mudar vidas. E é de Pernambuco que vem um relato interessante. Um homem que tinha tudo até conhecer a grande esperança. Genuíno é o típico cara de sucesso. Negócios a todo vapor, família estruturada, tranquilidade. Isso até o dia em que ele se deparou com um livro em sua mesa. E até eu soube que não era normal a entrada desse livro em lojas, mas em prédios. E por algum motivo alguém entrou nessa loja e deixou. E eu quando chego aqui na segunda-feira, tem esse livro, alguém chegou pra mim e disse olha, uma pessoa, aí cito o nome da pessoa, deixou pro senhor. Eu só não conheço essa pessoa. Aí peguei o livro e fui ler. Genuíno resolveu procurar pela igreja do livro. E foi lá que encontrou as pessoas que haviam lhe dado aquelas palavras de esperança. Motivo contagiante, que levou o próprio Genuíno, um ano depois, a se engajar na campanha. Quando o assunto é esperança, não há barreiras. Seja de porta em porta, seja nos lugares mais improváveis. Há sempre um exército de pessoas compromissadas em levar notícias de um mundo melhor. Uma mensagem que precisa ser levada com criatividade. Com carinho e um verdadeiro abraço. Até porque são palavras de conforto, mesmo na correria do dia a dia. Uma esperança que pode alcançar tanta gente, se distribuída cada vez mais. Páginas que fizeram do Genuíno de hoje um homem feliz, completo. O comerciante, que um dia recebeu um livro, e aos 48 anos, ganhou a chance de começar de novo. A minha grande esperança é a volta do Senhor. A gente tem que estar focado só nisso. Acho que não existe esperança para a humanidade, a não ser a volta do Senhor Jesus.